Boa tarde a todos, vamos dar as boas-vindas aqui hoje com mais um novo reforço do Botafogo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro que nós vamos iniciar agora no próximo domingo contra São José, nós ficamos satisfeitos, um atleta que desde o ano passado o Botafogo vinha tentando contratar e nós tivemos a felicidade de trazê-lo, então Bruno, quero que seja feliz aqui, boas-vindas e que você tenha muito sucesso. A apresentação do atacante Bruno Michel, a primeira pergunta do João Cristóvão do W Sports Bruno, o que fez você aceitar a proposta do Botafogo e qual a sua expectativa para a Série C? Boa tarde, acho que o que me fez vir com o Botafogo, foi o time que o Botafogo é, acho que muitos jogadores atletas querem jogar aqui então acho que minha decisão foi bem entre eu e minha esposa para poder vir e conseguir o acesso, que é o mais importante. Pergunta agora do Jorge Vinicius, da TV Tati. Bruno, por que você não foi muito utilizado na ponte? Você saiu magoado com o clube? Não, a Ponte Preta é um time bom também, um time grande, decisão do treinador, decisão da comissão, mas é que nem eu falei, agora estou focado no Botafogo e poder ajudar o clube, que é o mais importante. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Bruno, seja bem-vindo ao Botafogo. Gostaria que você se apresentasse ao terceiro tricolor, jogador jovem, onde começou sua carreira, trajetória e quais suas características? Sim, boa tarde. Eu comecei no São Bernardo, tive passagem pelo Corinthians, categoria de bairro sub-17, joguei no Atlético Paranaense, fui para Arábia, agora voltei no Atlético Mineiro, fui pensado para o Figueirense, Ponte Preta, agora vim para o Botafogo. O meu interesse é o jogador atacante de beirada, que gosta de ir para cima, gosta de ajudar os companheiros, dar bastante assistência e quando sobrar fazer o gol, que é o mais importante. Pergunta agora do Felipe Mello, da Rádio CBN. Bruno, você nos últimos clubes marcou poucos gols, na Série B marcou dois e na Ponte nenhum. Não é a sua característica ser um goleador? Sim, como falei na pergunta passada, sou um jogador de beirada, que gosta de ir para o drible, e gosta de poder ajudar os companheiros de assistência, mas também quando sobra a bola, eu tento dar o meu melhor para poder fazer o gol, que é o mais importante. A última pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Bruno, você participou recentemente de uma das disputas mais acirradas por pênaltis. Do lado oposto, qual era a reação de vocês jogadores a cada cobrança? Naquele momento já havia possibilidade de vir para o Botafogo? Então, foi uma cobrança de pênaltis até emocionante, pelo tanto de pênaltis que foi, pela quantidade que foi, mas eu não sabia ainda. Eu já estava focado na Ponte Preta, estava focado em ganhar, porque acho que o meu foco é ganhar, independente de onde esteja. Mas agora estou muito feliz de poder estar no Botafogo, espero poder ganhar, dar alegria a esse clube que me abriu as portas para mim. Então, eu sou muito grato a ele.